Olá pessoal, bem-vindos a mais um Outro Tipo, aqui no Betopédia. Fala o Pedro. Vou aqui lançar o grande jogo da jornada da 2ª Liga. Vou falar aqui sobre o Vizela e o Feirense. O Feirense mudou de treinador novamente, já há alguns jogos. Melhorou um pouco, mas não gostei daquilo que vi na última partida. Frente ao Varzim, frente a um adversário frágil. E, portanto, além daquilo que já tenho visto do Vizela, a qualidade do Vizela, a alegria que o Vizela coloca em jogo, a coragem que o Vizela coloca em jogo, a qualidade que o Vizela coloca no jogo, frente a qualquer adversário, leva-me aqui a entrar a favor do Vizela como molde no par. joga melhor, é mais equipa, claro que no futebol isto muitas vezes não chega, mas o modo no par do Vizela neste momento e frente ao Feirense, claro que não está longe, mas por isso mesmo é que também é mais um motivo para entrar a favor do Vizela, é que o Feirense não pode especular com o jogo, a uma certa altura do jogo. Se tiver o jogo empatado, o Feirense tem que arriscar um pouco, porque faltam poucos jogos para acabar e terá aqui uma oportunidade de chegar perto do Vizela, mas acredito que a equipa do Álvaro vai acabar pelo bar de vencer deste jogo. Nem é o caso, isto o acreditar não chega, é mais atendendo defensivamente, ofensivamente, a forma como pressiona, a forma como a equipa se liga no jogo, a forma como consegue jogar em diferentes sistemas durante o jogo, tudo isto é belo nesta equipa, a sério, uma bela surpresa este ano, uma coisa linda mesmo nesta equipa a jogar. Claro que no final, se a bola não entrar, tudo o que eu disse aqui posso fazer figura de ouro, como assim dizer, mas a opinião não muda, independentemente do resultado, acima de tudo é isso, levarmos as nossas ideias em frente, mesmo que o resultado não seja o esperado no final da tip, mas mantendo um modelo interessante, mais tarde ou mais cedo acabamos por ter êxito. Está mal-te, grande abraço.